Quer aprender a fazer esse bolo de leite cremoso e super fácil? Você vai precisar de 1 litro de leite, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 de farinha de trigo, a minha xícara é de 240 gramas. Bata tudo no liquidificador, unte uma forma com manteiga ou margarina e leve para assar a 180 graus por 35 minutos. Lembrando, esse bolo não vai fermento. Gente, fica uma delícia! E você gostou da receitinha? Deixe o coraçãozinho e me segue para mais dicas!